Pelo trem, tem barulho por lá É, senador Pompeu, né? Qual é o seu nome? Manoel Não, Manoel, quer mandar uma luz para o senador Pompeu, Manoel? Manoel Olha quem chegou aqui, olha Olha quem está aqui do lado também Aquela inarraçãozinha Amarrar a minha vida Ó Quer brigar Pera aí Essa é brava, não é gentinha, viu? Tem uma lascada ali na bela De bola A ação hoje Suirante Pelo trem, tem barulho por lá É, senador Pompeu, né? Qual é o seu nome? Manoel É, o Manoel Quer mandar uma luz para o senador Pompeu, Manoel? Não, mandar não E você é de lá? É, eu consigo ir lá Faz tempo que eu também está Em setembro Em quatro Em setembro A gente está aqui só curtindo um pouquinho da pescaria Está curtindo aqui Isso é bom, né? É É bom Levar o peixinho para o almoço? Vou Isso é bom Levar o peixinho aqui Mais tarde eu vou Dar uma luzinha lá pela rua Tomar umas quatro É Muito bom Tomar, né? E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus Mais tarde eu me chamo Ariston Cavalcante E você está no canal Tom Aventuras Nós estamos aqui no Açude Arrojado, Lisboa Mais conhecido como Açude Banabuiu Que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiu Nós estamos aqui a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no estado do Ceará O Banabuiu, ele é considerado o terceiro maior reservatório do estado do Ceará Ficando atrás apenas de Orois e Castanhão O Açude Banabuiu, ele tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos Ou 1 bilhão 534 milhões de metros cúbicos Mas, aventureiro, estamos aqui, Banabuiu, ele está baixando O sol está muito forte Se você olhar aqui, está verde Mas só uma chuvinha que deu aí Mas já tem uns 5 a 6 dias que não chove Tem previsões que dá para quinta-feira que vem Na outra semana cai uma aguazinha Mas o resto parece que tudo é sol É sol mesmo É, vamos dar as réguas ali E hoje, aventureiro, até onde eu estava olhando Ele está com 9.38% da sua capacidade O Açude Banabuiu Você imagina aí um litro, né? Um litro de água Ou melhor, vamos falar assim Numa linguagem mais popular Num litro de cachaça Só tem menos de duas doses Né? Tem menos de duas doses dentro É isso aí Vamos dar uma olhadinha nas réguas Vamos descer aqui um pouquinho, aventureiros Vamos aqui descer Aqui nós estamos indo Sentindo as réguas Viu, aventureiro? Essa aqui é a 120 Está aqui a 119 118 Mas vai estar na 117 É, aventureiro? E a gente Pensando, né? No início, a gente achando Que o vento fosse melhor Um pouquinho esse ano A gente tinha se convidado a 118 Mas só chegou a 50 A 12 Vamos olhar aqui como é que está hoje, aventureiro Vamos dar um zoom aqui Vamos preparar E vamos tentar buscar lá Aê Aê Aê, aventureiro Baixando, né? 117 44 Aventureiro Os gatos apareceram um pouco Porque eu vim mais tarde, né, aventureiro? Hoje Eu falei ali Eu falei, está chegando ali Hoje, dia 24 de novembro de 2022 Precisamente 8h40 da manhã Vamos para cá, vem Estamos nós aqui Vamos aqui dar uma olhada Vem Ela vai tomar água Aqui Vai ter uma garça ali Ah, que bonita Ela voa Olha aqui As canoas Já teve agora de manhã aqui Nosso amigo Eu encontrei com ele na rua Não, mas depois É um pouco tarde O sol aqui está rachando E tinha um bocado de dia Que eu não vim aqui Os gatinhos Não apareceu não Só apareceu uns dois ali Mas vamos mandar aproveitar Que o vento deu uma parada aqui Opa E vamos dar uma Um salve aqui para a turma, né? Cadê aqui? Nessa sequência Balança Chega a estar balançando É tudo, né? Mas vamos lá Hoje, dia 24 de novembro de 2022 Candida Lemos Valeu, aventureiros Nesses cinco anos Deus vai mandar Muita chuva É, a respeito Está falando aqui Porque eu falei Que as obras Ali do Malha d'água É Tem uma previsão Para cinco anos Para ser construída Aventureira Tipo o seguinte Se você comenta E eu não respondo Você vai Pô, o cara não responde Está demorando É porque eu gosto De responder aqui O assunto E se eu colocar Um coraçãozinho E eu responder Para você Depois eu não sei Quem foi aqui Mais ou menos As pessoas que misturam Tudo Então se eu não responder Depois eu vou lá E procuro Os comentários Que eu não respondi Aí eu dou uma olhada E mando um coraçãozinho E respondo aqui O assunto Então quando você receber Um coraçãozinho Nas suas mensagens Você vai falar Hoje à noite Ele No vídeo de hoje Ele vai responder Os comentários Beleza? Recebeu o coração De manhã Sabe que à noite Vai ter o comentário Vamos lá Nildo Barroso Obrigado Aventureiro Pelas informações Obrigado Pela sua presença Nildo Você é o cara Nelson Gabilã Valeu Aventureiros Valeu Nildo Nelson Estamos juntos Candida Lemos Aquelas chuvas Foi só para nos Dar esperança mesmo Até porque Estamos em novembro É né É novembro Mas que batesse Uma chuvinha Agora de novo Essa semana Porque a gente Viu aqui O que ficou verde A gente olhava para ali O que ficou verde Aventureira já está Querendo secar Já tem o que Um dez dias Que não chove Nessa região aqui Giovani Melo Esses gatinhos Na beira do açude São gostosos Torradinhos Porque só come peixe Oi Vani Seu nome é Giovani Giovani Pensamento Venezuelano Você é da Venezuela Meu jovem Relaxa rapaz Tenha calma Nem assim não Nelson Gabilã Valeu Aventureiros Estamos juntos Aventureiros As despesas Aparecem Ele está falando aqui Aventureiro Porque é do vídeo Onde a gente Troca o pneu Lá da Chapeuzinha Ou Chapeuzinha Lembrei Chapeuzinha agora Da Negona Chapeuzinha É a moto Que a gente tinha Antes que se pegou fogo Quando a nossa casa Incendiou o ano passado 2021 A gente tinha Duas motos Dois notebook Casa Tudo pegou fogo Perdemos tudo Mas graças a Deus Com a ajuda De alguns amigos Nós conseguimos Recuperar algumas coisas Né E Estamos aí Olha quem chegou aqui Numa velocidade Numa carreira Deixa eu preparar Aqui para ela Vem cá Vou deixar aberto Aqui Vem cá Ela quer mesmo É o carinho Olha Opa Brincadeira besta Ela quer brincar E não sabe como Ela não É ele A gente chamava de besta Porque a pessoa Ela quer uma gata Só andava junto Com a Com a Com a mel Aí Fica procurando a sombra Quando não tem sombra Olha Não quer nem comer Vai dar para a sombra Do mato Está vendo lá A gente está lá no mato Não tem sombra aqui Na hora dessa é difícil Pichinho vir Mas vamos continuar aqui É O nosso amigo aqui Nelson Gabilan A despesa aparece Trocando o pneu A gente estava falando Né Aventureira Porque pegou fogo Perdemos tudo Mas conseguimos Graças a Deus Estamos aí Firme forte Tentando continuar E vamos continuar Já tem Negona está aí Está boa Quem sabe um dia A gente encontra Uma substituta Para Para Branca de Neve Aquela outra moto Velhinha Que a gente andava no mato XLR Acha outra XLR Aí no jeito E a gente vai fazer Vistar uma vaquinha Para comprar ela Para nós andarmos no mato Mas vamos lá Max Souza Legal Aventureira Gostei muito Do conteúdo Deus abençoe Obrigado Max Olha Deitou Tem a sombra Aqui nos meus pés Deitou Aqui Eu acho que o senhor Ele está esperando Uma carona Então eu vou adiantar Aqui Aquele senhor Que não encontrou Em motos lá Está lá do lado Da moto Em pé Acho que ele está esperando Uma carona Para ir para casa Então eu vou dar Uma carona Para ele Vamos lá Nildo Barroso Já passei aí Morada nova Indo para Iguatu Beleza Nildo Estamos juntos Marilene Silva Aventureira Aqui é o Irineu O esposo da Marilene Está bom Irineu Estamos juntos Prefiro menos velocidade E mais estabilidade Nas minhas motos Na minha moto Eu uso pneu de carro Olha o Irineu Eu também Só que as vezes A gente viaja muito Você precisa de uma velocidade Uma BR-116 Está entendendo Tem hora que você encontra As carretas Vem uma carreta atrás Você tem que andar Você tem que puxar Você não pode ficar andando A 80 não Aí você tem que ter Uma velocidade melhor Passar de 100 Aí para os 110 Se não conseguir É muito complicado Não é que você vai andar 110 e 120 direto Entendeu? Mas a moto tem que dar Para dar uma precisão Você puxar E nas curvas Ela está bem segura Mas ela perdeu Só uns 5% Eu acredito Do que estava antes Por causa desse pneu Mas a segurança aumentou Uns 10% A estabilidade nas curvas É muito boa Nelson Gabilã Valeu Aventureiro Raimundo Neto Boa noite Tom Aventuras Beleza Nildo Barroso Esse trecho da BR-116 Está horrível É o trecho ali Aventureiro Lá do Chorózinho Muito complicado Mas eu ia falando Das chuvas É Já Macaru Missão Velha Deu 5.2 milímetros Era a única informação Que eu tenho até hoje Não, são duas E Beberibe Litoral de Fortaleia 3 milímetros Esses são os únicos Informações que eu tenho Para hoje Mas vai ter daqui a pouco Vai ter mais Vai ter muito mais Daqui a pouco É Agradecer A todos vocês E você que não é inscrito Se inscreve no canal Aventureiro Esse final de semana Agora Se tudo der certo Nós vamos a Canindé Estou esperando lá Eu acho que vai dar certo Só a resposta dele Porque a gente tem Algumas despesas Você viu Eu fui colocar uma antena ontem 50 contas Uma anteninha Corta pipa Um pneu 270 E isso Quando você pensa Que não tem despesas Então você tem que Não é só Muitas vezes eu vou Não cobro as minhas despesas É só uma segurança Para a moda Beleza Show de bola Curte as imagens E dá uma olhada aí Beleza Se eu der tudo certo Eu vou fazer um cartaz E vou mostrar para vocês Depois aí Tamo junto É show Dá uma olhada Tom Aventuras Família Sub-Rodas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho